A gente abre o Jornal do Rio de hoje falando sobre a comemoração dos 16 anos da rádio Band News FM. Teve festa, teve música, debate, muita informação, mas claro, obedecendo as medidas sanitárias por conta da pandemia. E o âncora da rádio Rodolfo Schneider conversou com o governador Cláudio Castro e o prefeito da capital, Eduardo Paes, sobre o futuro do Rio de Janeiro. Confira. Para o Rio de Janeiro voltar a se desenvolver, está muito isso intrinsecamente ligado à segurança. Eu queria perguntar ao governador e junto ao prefeito, nós tivemos aqui um projeto que levou o Rio de Janeiro em algum momento a imaginar que estávamos caminhando para uma direção correta na segurança, que foi a UPP, Unidade Polícia Pacificadora. Todo mundo, qualquer pessoa que minimamente conhece o Rio, sabe que o nosso desenvolvimento, o nosso turismo, está muito ligado à questão da segurança, aos índices de segurança. A gente viu agora, por exemplo, o Jacarezinho e se a UPP que ali está funcionasse, aquilo não teria existido, nem a operação em si teria existido. Então, perguntando, porque não adianta a gente pensar em projeto de segurança se não tiver o governo do Estado e a Prefeitura juntos, mas o que a gente pode fazer, então, de projeto efetivo para levar segurança nas comunidades e para o Rio de Janeiro de uma maneira geral, para a gente avançar nessa área? Vamos lá, Rodolfo. É importante a gente lembrar que os índices de segurança pública despencam mês a mês. Roubo de carga, roubo a transeúndio, homicídio doloso, por exemplo, é o menor dos últimos 30 anos. A gente tem um índice que é medido pelo Instituto de Segurança Pública, todos os índices vêm caindo vertiginosamente. A gente vai implantar agora, já mês que vem, o Bairro Seguro, que é um programa para os bairros, policiamento de bairro, para que a criança possa voltar a brincar na rua, as pessoas possam voltar a ir para o trabalho com tranquilidade. E no segundo semestre, eu já tinha dito que a gente vai, nós já estamos estudando um novo modelo de ocupação diferente da UPP. Eu acho que não pode ser uma ocupação simplesmente pela polícia militar, não é assim que funciona. Se você não tiver a polícia civil junto, o processo de investigação junto, de asfixia financeira, por exemplo, o Rio de Janeiro não produz arma e nem droga. Isso entra por onde? Pela Baía de Guanabara, entra pelas estradas. Então, você tem que ter uma união do governo federal com o Estado. É fácil dizer que é só de um, é só de outro, é a prefeitura que não entra, é o Estado, mas tem que ser um trabalho coletivo. As pessoas falam muito no Jacarezinho, mas o Jacarezinho, primeiro lugar, foi a polícia civil, informação de cumprimento de mandado judicial. A investigação, ela está acontecendo para ver se houver um ou outro exagero ou não. Mas foi uma ação de cumprimento de mandado judicial, onde, infelizmente, pelo que chega para a gente, não havia sigilo. Então, a gente tem que rever também com o judiciário, com o Ministério Público. Não adianta a polícia prende e o judiciário solta. Essas distorções que a gente tem que olhar, não adianta achar um culpado, se fosse fácil, alguém já tinha resolvido. Prefeito, o senhor não concorda, então, com a declaração do ex-secretário José Mariano Beltrame, de que a prefeitura, naquele projeto, não entrou junto? Aquilo é uma desculpa da incompetência, né? Assim, primeiro, a declaração do governador aqui é música para os meus ouvidos. Porque, historicamente, a gente tem visto os governantes do Rio fazerem justificativas as mais variadas possíveis, menos assumir a responsabilidade. Nós temos um problema de segurança pública, que afeta, obviamente, a percepção sobre a cidade, sobre o Estado. A pessoa vê uma notícia, ela acha que, sei lá, isso está acontecendo aqui em frente ao Férmão em Copacabana. Mas o que a gente está vivendo hoje, então, e já há algum tempo, é um problema de segurança pública. O Brasil, o Rio é desigual? É. Tem problema a dar com o pé? Muito. A vida é perfeita? Não. Há deficiência de serviços da prefeitura, do Estado, nas áreas mais pobres? Claro que há. Agora, é só o Rio? Essa coisa do território dominado. A perda do monopólio e da força do Estado em determinadas áreas do território. Por que essa é uma característica muito carioca, muito fluminense? Vamos aqui, para mais para... Aliás, isso, infelizmente, se expandiu para outras áreas do Estado. Governador, você está aqui, Angra dos Reis, você vai para a região dos lagos, se criou essa cultura. Isso é uma característica muito da gente. Ah, não tem pobreza em outros lugares? Claro que tem. A desigualdade do Estado é maravilhoso, funciona com perfeição. Então, a gente tem que assumir as responsabilidades do Estado lá do censo, né? Diminuição de pobreza, melhores serviços públicos. Mas, a gente tem que enfrentar esse problema da segurança pública como ele deve ser enfrentado. Governador, deixa eu puxar aqui um pouco a economia, hein? O senhor comemorou se, por um lado, aumenta na bomba, porque a política de preços da Petrobras está em cima de barril do petróleo e dólar. Aumentou e piorou muito a vida de quem está nos acompanhando lá na bomba, no pôr de combustível. Por outro lado, aumentou também, por causa disso, a arrecadação. O senhor estava me contando de mais de um bi que caiu aí na conta do Estado, inesperado por causa disso. Não fale, senão, que o Odardo Paz está olhando aqui. Eu já estava olhando aqui, exatamente. Ele também. Ele está me olhando aqui. Ele não passou para cá, eu estou aqui com uma surpresa inesperada dessa. Boa, positiva, nesse caso, para arrecadação. Mas aí, perguntando ao senhor e ao prefeito Odair, qual é a nossa alternativa para acabar com aquela coisa que todo mundo fala o tempo inteiro, a dependência do petróleo, a hora que o poço secar? Não há dúvida que nós temos uma vocação, uma vocação energética. Não é só o petróleo. Você tem o gás, que é importantíssimo. Eu vou usar uma palavra que o Eduardo gosta de usar muito. O Rio é diariamente tungado por uma lei. Que o único Estado onde o CMS, da sua maior vocação, ele é pago no destino e não na origem, é o nosso. Eu acredito muito, tem um empreendimento no Rio de Janeiro, que, a minha opinião, é a grande virada, que é o Porto do Açú. Acho que o Rio, ele tem um potencial logístico incrível. E o Porto do Açú, ele tem como ser esse polo de logística. A gente está investindo muito na questão de logística. A Baixada Fluminense hoje já está se tornando um polo de logística enorme. Eu fico muito feliz quando a CEDAI dá o ágio que deu, porque eu acho que é a grande prova dessa retomada do Rio de Janeiro. A retomada da confiança. Acho que a confiança, ela é fundamental durante muitos anos. Até pela crise política, ética, moral, financeira que o Rio passou. Esse processo de confiança, ele foi perdido e agora a gente está conseguindo recuperar esse processo de confiança. Eu não tenho dúvida que, se não fosse a recuperação, a CEDAI não teria dado o ágio que deu. Primeiro, o Rio tem um problema grave, de novo, repito isso aqui, que é um problema de percepção. E essa percepção, ela se justifica por algumas coisas que nós vivemos aqui. Então, isso não é trivial, o Nobel de Economia acabou de escrever um livro ano passado, chama de Narrativa Economics, enfim, a narrativa da economia. Isso é fundamental para a tomada de decisão de alguém investir ou não. Isso é fundamental. Então, nós aqui, quando eu brinquei aqui no início, olha, tem aqui o Cláudio, tem aqui a mim, tem uma coisa de percepção. Você imagina, você quer investir numa cidade. Desculpe, eu tenho que dizer isso. E aí, o prefeito se recebe com aquela cara de que, ou a vida, ou a céus, vai dar tudo errado. Segundo, o caminho institucional, que o Cláudio disse aqui. A gente tem que buscar facilitar a vida daqueles que querem empreender. É quase uma gincana que o cara tem que fazer para licenciar uma obra, para conseguir um alvará, para abrir uma indústria. É gincana. Eu tomei a iniciativa, e isso eu não fiz muito no meu primeiro governo, agora no meu terceiro governo. Fiz, que foi criar essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. E o terceiro aspecto é a gente ter um pouco, sim, essa visão das nossas vocações. Óbvio que o turismo tem uma importância fantástica. É óbvio que o setor de serviço tem uma importância fantástica. Eu acho que o Cláudio falou bem, a gente tem uma questão da indústria, que ela cumpre um papel importante no Estado. Em determinadas áreas da cidade, ela pode cumprir mais do que cumpre. Então, isso não é algo... A gente tem uma posição logística no Brasil, uma série de características que nos permitem avançar nesse campo. E essa história do petróleo e gás, do óleo e gás, da energia, como disse o Cláudio aqui, é óbvio que ela é finita, ela acaba o dia. Mas é isso, a gente tem que... Ele é um ativo importantíssimo, não é trivial. Gente, 50% do market cap brasileiro está no Rio de Janeiro. Você tem aqui uma série de setores econômicos, de atividades econômicas de empresas muito importantes. A gente fica nessa... Então, assim, isso tudo vai ajudar lá na frente naquela história que eu disse, da percepção. Então, é esse o esforço? É um caminho simples? Não. Tem uma crise? Claro. Eu não sou um idiota aqui dizendo que está tudo uma maravilha no Rio de Janeiro. Não. Mas é possível essa virada, ela pode se dar e tem muito a ver com essas iniciativas que a gente possa tomar.